Atualização de Halloween com vários segredos e muitas coisas assustadoras chegaram pro Fortnite. Começando com o primeiro lugar aqui, que foi o assombrado sinistro que teve uma mudança. Um segredo que se você já caiu aqui, você já deve ter notado. Mas ele tem uma diferença aí na qualidade do jogo. Olha só, vocês podem ver que o jogo tá completamente sombrio. A gente não consegue enxergar aquelas árvores. Aquelas árvores ali também tá tipo bem apagadinha, né? E também o clima tá meio azulado. Meio como se tivesse realmente de noite, com um pouco de névoa ou coisa do tipo. Se você vem andando aqui, olha só, pra essa direção, olha no minimapa ali, ó. Tem área sem grama, né? Caso sem neve. Quando a gente vem andando aqui, ó, você pode ver que daqui a pouco vai tá saindo esse clima todo. Olha aqui, sai bem aqui, ó. Eu errei aqui mais ou menos, é um pouco pro lado aqui. Mas olha isso, é literalmente aqui, ó. Mano, olha que da hora, cara. É exatamente por aqui que a gente entra numa doma que não dá pra enxergar. Por exemplo, ó, o urso lá na frente, ó. Vamos entrando aqui e... Bum! Não dá pra enxergar mais, que cria-se uma neblina aqui na frente. E o que eu acho isso é interessante. Eu gosto desse sistema de que fica com distância o local onde a gente tá. Oi, sai daqui, bicho. Galinha aqui. E bem, agora vocês viram. As galinhas te atacam. Mas um segredo que eu não sabia, isso aqui entrou aqui como bônus. Eu não sabia que as galinhas estavam atacando. Eu achava que elas estavam só aí como decoração como as outras. Mas não, elas estão te atacando. Então, tome cuidado. Outra coisa também é que teve uma mudança aqui nessa parte de baixo que eu tinha mencionado. E agora tem a parte da mina que você consegue passar. Antes era tudo tampado essa área. Mas agora você consegue prosseguir por aqui, olha só. E tem realmente uma área gigantesca aqui na parte de baixo. Aqui é outro segredo que se você já tá ligado na atualização você já sabe. Mas é sempre bom mostrar também. Um segredo muito bom é caso você apoie o Código Castor na loja de itens. Ai, caraca. Você não vai tomar susto igual eu tomei. Apoie o Código Castor na loja de itens. Lembrando que o código seca era 14 dias. Tá, aqui é muito simples. Aqui tem uma área aqui que tem vários vazinhos. Caso você chegue aqui, bum, automaticamente vai se invocar aí uma personagem. Muito diferente, cara. Cadê ela? Uh! Tá, eu não gosto disso. Ela sempre me assusta. Tá, eu não vou eliminar ela porque vocês já sabem o que ela dropa. O que no caso é uma rocket, uma SMG mítica e também algumas munições. Uma coisa simples, mas que dá pra você estar usando como loot. Alguns locais aqui tem móveis que vão ficar flutuando. Olha só, esse móvel aqui que tá flutuando. Isso daqui é coisa do próprio Halloween, que é adicionado. E alguns móveis vão ficar flutuando. Então não estranhe caso você encontre aí alguns móveis flutuando. Eu não sei se tá pegando só nessa casa em si. Que até agora foi a única casa que eu dropei nessa atualização. Mas normalmente aí cadeiras, televisões e coisas desse tipo ficam flutuando. Até sofás, eu acho, ficam flutuando. Seria interessante se esses relógios aqui que todo mundo tá dizendo ser do Vecna também ficasse flutuando. Seria bem diferente. Outra mudança também bem interessante é aqui nessa mansão que tem alguns NPCs. Nessa mansão aqui, caso você já chegue aqui nessa atualização, você vai tá notando que já começaram as decorações de Halloween. Tem esse aqui, esse Frankenstein aqui todo roxo. Eu lembro dele ser verde, né? Não roxo, mas beleza. Tem alguns baldezinhos, olha só, que você consegue vasculhar. E isso é bem interessante, né? Você conseguir vasculhar aí esses baldezinhos. Tem esse daqui também, tem esse daqui em cima. Caso você vasculhe, olha só, ele vai tá dropando aí alguns docezinhos. E esses docezinhos funcionam da mesma forma que funcionava lá no passado. Comer aqui esse pretzel, você vai teleportar aí como se fosse um fragmento do ponto zero. E pra mim é um dos mais legais. Temos aqui a bala de milho. Quando você consome, eu acho que ela só recupera a vida. Exatamente, eu não tô ligado se ela dá algum poder. Puxa, puxa. Ele vai deixar tudo aí invertido, no caso, né? Pra você conseguir ver as coisas térmicas. Então, caso tivesse um inimigo lá, ele ia ficar um ponto vermelho, igual eu tô aqui. Então, fica mais fácil de você enxergar os inimigos. De uma maneira bem mais simples e rápida. E a Jujuba, eu acho que ela só cura a vida. Eu não tenho certeza, de verdade. Olha só, aqui também tem alguns móveis flutuando. No caso, aqui é uma estátua. Ah não, a Jujuba, ela faz você pular alto. Verdade, tinha esquecido desse detalhe. Aqui nós temos também um novo local aqui que tá sendo flutuado por causa do cromo, né? Olha só que interessante. Que é uma rampa aqui, é tipo um aeroporto de aviões. Bem interessante. E você consegue lootear aqui. Então, é uma área nova aqui pra loote. Tem grandinha, tem bastante loot aqui pra uma ou duas pessoas. Acho que um squad cair aqui não é muita boa ideia. No modo sem build, mas tem loot. Então é importante. E aqui eu acho que faz voar também. Exatamente. Vindo por aqui já próximo à toada sonolenta, a gente vai tá vendo que alguns locais já estão bem mais altos do que antes. Como por exemplo esse daqui, a coisa do peixoto ali também, ó. Já tá um pouco mais alto. E um detalhe legal. O prédio que tava lá em Torres Tortas e ele foi andando até Cruzamento Cremoso, ele não tá lá mais. Agora ele tá bem aqui, bem próximo à toada sonolenta. E você consegue já pegar os lootes aqui, eu acho que aqui. Olha que legal. Daquele já leva até ele, olha só. Bem interessante aí. Tiroleza bem grande pra falar a real, né? Uma tiroleza de 100 metros, eu acho. Uma tiroleza de 100 metros. Mas o prédio tá aqui. Caso você queira lootear, também é um lugar bom pra você tá caindo. E o NPC dele tá aqui também, ó. Que é o nosso amigo fiador. Você consegue comprar bala de milho com ele também. Aqui nós temos um segredo bem legal. Que não é tão segredo assim. Quem já caiu aqui já tá ligado. Mas tem vários locais que você pode tá pegando aí um item mítico novo. Que é bem aqui, ó. Você chega aqui e você consegue realizar um ritual. Olha só. Vários lugarzinhos desse, tem vários espalhados por toda essa região aqui da árvore da realidade. O principal que todo mundo tava mostrando é esse que fica bem aqui de frente com aquele DJ. Olha só que legal. Você chega aqui, tem... Quando você fica um pouco afastado, acho que... É. Fica vários emotes ali dançando. Bem da hora. E quando você chega próximo, tem como você subir aqui e realizar o ritual. Da mesma forma que eu mostrei anteriormente no outro vídeo. Bum! Você vai transformando aí as garras ruivantes. Olha só que interessante. Garras ruivantes. E quando você utiliza ela, você pode ver que as animações é basicamente as mesmas do que o do Wolverine. Isso é bem legal. Enquanto você aperta o botão direito aqui, olha, ele vai fazer isso. Que é bem legal que ele vai tá marcando todos os inimigos em volta de você. E funciona só com o inimigo. Eu acho que com o animal não funciona. Caso você saia dali da árvore da realidade e comece a andar pra essa região aqui, você vai tá encontrando uma nova casa. E também algumas novas coisas aqui. Porque você olha, toda essa área tá diferente. Olha isso. Mano, olha que negócio assustador chegando por aqui. Ai, caraca! Na moral, eu odeio você, zumbizinho. Aqui você vai encontrar uma casa assombrada. Só que essa casa assombrada, na verdade, é de um filme. Cara, esse lugar aqui se chama The Knob Cabin. Ou seja, a cabine Knob. Cara, é bem assustador, mas a história por trás é bem pior. Então não se preocupe, tá? Não é só o lugar que é assustador. Mas vamos não explorar, porque até agora eu não entrei aqui. É uma casinha padrão. A porta é bem diferente. É uma porta bem maior do que a gente já tá acostumado aqui no Fortnite. Ó, abrindo. Ele tá aqui, ó. Ash Williams. A gente pode conversar com ele. Ele fica longe da adega. Ok. Tem mais conversa? Não, ele só fala, fique longe da adega. Aqui nós temos um espelho. Ok. Peixezinho, ele dança? Não, não dança. Alguns peixezinhos desse dançam, mas não. Tá, tem um alce aqui. Tá da hora. Gostei. Hum, não! Ai, eu quebrei um negócio. Ah, não, é o lobo. Sai daqui, lobo. Esse lobo fica quebrando as coisas aqui, sem permissão. Tá, tem um relógio aqui, marcando meia-noite. Tem uma TV. Aqui tem um baú, tá? Eu tô explorando. Aqui é o quê? Ah, aqui é um quarto. Nossa, todo tampado. Olha isso, cara. Mais alguma coisa. Eu não sei o que é. Ah, aqui é a entrada. Ah, tá, beleza. É em duas portas, um quarto. Por quê? Eu também não sei. Aqui tem alguma coisa, mano. Não, não tem nada, não. Mas estranho. Achei que tava tampando alguma coisa, além da janela. Aqui é a saída pra fora. Beleza, já vamos ali. Ah, ok. Aqui é o baú. Tem um espelho ali. Umas toalhas jogadas no chão. A casa tá até arrumadinha, cara. Uma cabaninha, pá. Parou o lock aqui. Saindo aqui, eu acho que é aqui que começa a ficar interessante. Porque tem uma serra elétrica aqui, cara. Ah, meu Deus, cara. Mano, eu odeio esse zumbi, velho. Não dá pra explorar o mapa. Mano, mas chegando aqui, olha só. Tem uma serra elétrica aqui. E provavelmente ele fazia suas vítimas com isso. Ou faz, né? Porque ele tá vivo e tá bem ali, mas beleza. Tem aqui também um serrote gigantesco, pá. Mano, várias coisas. Tem um baú aqui também na parte de cima. Deixa eu dar uma olhada aqui em volta. Tem uma canoinha, um pneu. Nada demais. Ok, tem um pezinho. Não tem nada de túmulo aqui em volta. Eu não sei o que é isso daqui. Tem algo escondido aqui dentro. Tá até medo de perguntar o que é. Mas vamos subir aqui, que eu quero entrar aqui nessa parte superior. Tá, não tem nada aqui. Eu quebrei em cima porque se eu quebrasse embaixo, se tivesse alguma coisa, ia desaparecer. Tem uma chaminé aqui também. O lobo quebrou. Obrigado, lobo. Vindo aqui, olha só. Tem mais um daquele próximo à mansão. Só que agora... O que que aconteceu? Eu entrei no mar. Mano, eu entrei no mar e o mar simplesmente... O rio simplesmente jogou pra cima de novo. Foi eu literalmente entrar na água. Ok, eu passo reto, não. Seja por isso, jogo. Meu Deus, será que isso daqui me jogou pra... Não sei. De fato, eu não sei. Eu acho que é o mesmo loot. No caso, é o loot diferente, mas é os mesmos pontos. Tem a mesma quantidade de loot. Eu acho que é isso. E fica bem aqui próximo ali aos locais antigos do mapa. Outra coisa que também tá aqui do lado é que o barco viking, o barco do navio, ele tá agora aqui, próximo à Bosque Gorduroso. Olha só como ele andou bastante aí da última atualização. E, cara, esses negócios aqui deles ficarem andando é bem legal. Dá uma diferença bacana aí pro mapa. E agora ele tá aqui. Tem essa área aqui também, que é um cofre. Realmente é o cofre dele, olha só. Que faz o caminho. Tem o furacão, ele continua andando. Agora ele tá por aqui. Tem dois, na verdade. Olha só, nós conseguimos ver já o dirigível. O dirigível agora não tá mais ali próximo à caverna da Rave, que depois ele foi pra cá, próximo a Sobrado Sinistro. Agora ele tá em Torres Tortas. Você consegue encontrar ele em Torres Tortas se você tá looteando. Eu não vou mostrar ele porque eu já mostrei no vídeo de ontem. Se você quiser saber, dá uma olhada no vídeo de ontem que eu mostro pra você já tinha. Outro segredo fica em Torres Tortas. Vindo por aqui, temos aqui o prédio principal, no caso. Não é o prédio principal, mas é o prédio que todo mundo conhece, que é a torre do lado que tem essa casinha. Vindo aqui também tem decorações de Halloween. Só que o mais intrigante é aqui atrás, chamada Lápide Bobalhona. Quando você vem aqui, você consegue conversar com ela. Vamos ver o que ela fala. Fundadora da equipe de abraços. A gente só pode sair, não dá pra fazer mais nada. Olha só, fundadora da equipe de abraços. Mostrando que ela foi da equipe a melhor. Não tem como quebrar. Olha só, é como se fosse um NPC. É o primeiro NPC que dá pra conversar com item. Interente. Que estranho. Lembrando que o Sr. Miskis e a Rainha Summer ainda estão na loja, então se você for comprar eles, não esquece de vir aqui. Põe o criador e coloca aqui o código CASTOR. CASTOR. Clica aqui em aceitar e muito obrigado a você que tá me apoiando.